Vamos passar essa energia que a batalha do tanque tá ligado Agora MC Dente tá chegando aqui, é mó mistério Tô batalhando com o Eldin nesse critério Na moral, se eu não somar com o Beira, eu mais respeito o meu critério Vou bater a cabeça agora pro Petro Velho Aê, se liga na parada, eu dei uma embolada O meu bom, nessa levada agora eu vou te falar Estatueta de umbanda, puta que pariu Eu vou te dar uma banca aí, neguinho Vou te falar, na moral, o bracinho fininho É bracinho de berimbau, chiquidim, chiquidim Puta que pariu, agora tá chegando na moral MC Dente, que é varonil, se liga no meu papo O bagulho é sério, na moral, você é cabaceou Eu não vou risar, e você é um coala E sua mina é que nem aquele neguinho que vende bala Puta que pariu, agora eu vou te rua E o bagulho aqui é sério, maluco, você vai gastar Caralho Caralho 45 segundos Caralho Não sou preto velho, sou afrodescendente de terceira idade Você é viz de 30 anos, não perdeu a virgindade Vai cê ver, meu parceiro, vai cê ver Sempre digo no freestyle que a giranda brinca de ser esse seu Cê falou até o meu bracinho de berimbau Ser viado, não abaixe o olho pra manjar meu pau Aê parceiro, olha só a cara de lua Faz o seguinte, respeita a minha mina que eu respeito a sua Vai cê ver, isso que é rap com conceito Faz o favor, quando cê pega no mic cê faz direito Aê parceiro, na improvisada Eu sei que no direito de resposta cê manda suas rimas pré-montada Aê, eu faço com amor E se botar o boné pra frente faz cor ver até do Bob Construtor Vai cê ver, parece até o desenho Eu chego no freestyle mano, demonstro meu desempenho Segundo round, mais quarenta e cinco, MC Aldin Ei, 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 como eu encontro MC mais tinta que eu Ei, ei, mais autista que eu Aê, mas tá tranquilo meu parceiro que eu chego aqui sem miséria Olha só meu mano, sua cara é tipo a velha Aracique fala, ó, meia tá três Mas você viu meu mano, olha só que aqui mais vejo que se a três Porque o meu freestyle é com vontade Tinta é Maktub, no final da batalha só resta um Sabe por quê? Eu vim num embalo, você e almirante no xadrez Fufando a pica do cavalo, tá tranquilo Você e almirante sem calor, eu tô só sei Aê, parceiro, quer pagar de rei? Cê quer pagar de rei? Essa minha vez nos queda que o rei só anda apenas uma casa no xadrez Quem anda demais começou agora Eu chego no freestyle meu parceiro e minha rima rebibora Aê, parceiro, eu nem arrisco Na rima eu tô tipo a porra e você tá tipo bispo Aê, parceiro, eu tomo até cerveja, tipo bispo é cara velho Você é almirante na igreja Segundo round de direito de resposta MC Day Aê, satisfação é de MC E ei, o cara mais odiado pelo chinelo dos MCs Se liga nessa parada É quem diz, agora eu vou te falar Olha o tamanho do nariz Se liga meu irmão É na maloca, tá ligado Na moral, esse nariz que nem a peruca Mas se liga, essa parada não foi o vacilo Na moral, eu vou gastar Sem dinheiro O bagulho é sério, deixa o mano em frente zoar Agora eu vou te zoar Vou te zoar Tá ligado, se liga nessa sessão Tá disfarçado, então se disfarça Vera, verão Se liga Aí O bagulho é sério, na verão O bagulho tá chegando no critério Puta que pariu Agora eu vou te falar nesse critério Cansei o magrelo Tu é caveira de cemitério Dente, Eldin Eldin, Dente Para o ninguém gostou da MMA do freestyle do MC, Dente Para o ninguém gostou da MMA do freestyle do MC, Dente Para o ninguém gostou da MMA do freestyle do MC, Dente MC, Dente 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 Barulho e mão para o outro, o bagulho me feriu A rima do DIT Barulho e mão para o outro, bora Barulho e mão para o outro, o bagulho me feriu é o Dio É o Dio, mano Terceiro, Dio Barulho e ganha de terceiro round Sério Engraçado é que tem mais gritos que os dois MCs que o próprio terceiro round Eu tô falando Mas eu vou contar as mãos Então faça isso, toma ai Barulho e quem quer ver terceiro round Oooooooooo Segundo derrubo e quem termina começa Um minutinho e meio Que ele speak Oooooooooooooooooooooooooooooooo Iuuu 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 Euuu Eiii Olha para a cara desse moço Nariz de Luciano Hulk Cucu de Neymato Grosso Agora eu vou te falar Já viu o poder, meu irmão? Agora você caiu, mano, tem que te mandar... E aí, nem mato grossa gay e cê se toca Olha como cê segurou o mic, tipo segurando uma piroca Qual é a menor? Pelo menos tem a postura Minha rima se não atura e a verdade é duro A verdade é ruim e tua, na moral, se liga aí É piroca, tu quer segurar? Então segura aí Você quer vir aqui, tá matando esse papo Agora eu vou te falar que você é o carro Esse bolo no papo não é geral Cê tá espanando na batalha Que cê é homossexual Ai, parceiro, cê é merreiro Cê não saiu do armário, saiu de Narnipiro Eu sou sujeito homem Você que pega uma moleque que nem Johnny Agora eu vou te falar que eu sou autista, eu sou dentinho Eu tô chegando aqui na pista Aí, aí amor Com licença, só um momento Deixa eu dar um beijo na minha petinha Porque a beleza tá por dentro Quezialmente Chega Qu�alah Caralho 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 Mediato 0 Tchau, 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 tchau.